Olha que tanto de chocolate, hummm, delícia, adoro chocolate, hummm, gostoso, como é que conserto meu um tanto de este comido? Olha o chocolate, deve ser muito inspirativo, hummm, devorado na água, chocolate de bolinha, tem um choco, olha, pirulito de chocolate, chocolate de palito, deve estar gelado, hummm, hummm, que delícia, olha esse barulhinho, olha, mais, mais, tem um melhor barulhinho, olha que delícia, mais chocolate, chocolate junto com chocolate, gosto de carinho, eu gosto disso, da pão dela é bonito, hummm, como se consegue chover tudo, meu deus, gente do céu, gente que cabe chover tudo, gostoso é para vocês, e agora bolinha pegou bolinha e aí oi 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 tem castanha, parece castanha, mais gato e crotante, hum, não, tem muito aqui, não, será que vai conseguir comer tudo? Hum, que delícia, que barulhinho, é o melhor que tem, hum, boca até salivando, sem corona, mais gato, nossa soa colage bonito, ó, essa isso é a mazhar, olha, essa é a mazhar, está bem dur, que vai dar um cabelo, olha a cana, olha a cana, olha, é essencial, Cuidado que é o brilhante dessa dure. muito delícia tudo chocolate nossa boa demais mas será que vai conseguir comer tudo? ela tem cara que é magrinha a ver tudo ela é muito legal o cháu ela é muito legal césar ó 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 não dá um não dá um não dá um mais um agora um barco de chocolate e aí olha só não 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 peixe, um biscoito popular, e o acertou, que delícia, um cheiro não, mais um, e a oshica. A uda! Perceлер o garrão. MoVe! Essa! Ó, isso tá, pão de mel. Ó, esse é algo que tem de verão. Nuh, o estudo não vou fazer a ver, faz o estudo. e aí e aí e aí passou mais um creme de lá e aí 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 não é e aí e aí eu eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora vai comer mais, né? Vai comer mais? Agora um canudinho com chocolate. Não tem canudo e dor de leite, não. Canudo e chocolate. É igual uma brincadeira. Só destruindo. Mais um. Mais um canudinho de chocolate. Tem um espieto ali também. Um espieto de chocolate. Olha aí, deixa eu enrolar. Olha aqui, tem um bicho grande. Olha o espietinho. Tem um espietinho de chocolate. Tem um espietinho de chocolate. Olha aqui. Um espietinho de chocolate. Um espietinho de chocolate. Não. Um espietinho de chocolate. Olha aqui. Você puxa, puxa. Um espietinho de chocolate. 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 agora o 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